Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo gravado de aventura aqui do Flecha Mágica Estamos aí com a segunda sessão gravada de Flechas e Magias Dessa vez com uma aventura semi-lúdica, digamos assim Tava uma discussão super interessante agora há pouco no grupo de Whatsapp Sobre o que é lúdica e o que não é Esta será uma aventura semi-lúdica de 4 kobolds semi-largatichas draconatos Que vão ingressar numa aventura E esses kobolds queridos, lindinhos, que estão aparecendo aí no overlay pra vocês Eles estão sendo controlados por esses jogadores mais lindos ainda Cada um a sua respectiva cor Tem o azul pipoca, o amarelo pipoca também, né? O outro amarelo pipoca mais clara e o rosinha Esses são os kobolds, cada um vai descrever melhor aí Jogadores, como vocês estão nesta noite que será vista no futuro Mas por enquanto é terça-feira Sejam bem-vindos a mais um vídeo Agradeço a vocês a participação As Leonan e Peregrino já haviam jogado o outro vídeo de Flechas e Magias Tiago aceitou o convite de vir jogar conosco E Ryoji vai poder participar conosco também Sejam bem-vindos aí Fiquem à vontade pra cumprimentar o pessoal do futuro do YouTube Se quiserem complementar na ordem do overlay Pode começar pelo Leonan Mestre Leonan, como você está? Bom dia, boa tarde, boa noite Eu não sei que na hora que você vai estar assistindo Acompanhe aí a gente nessa mais nova aventura Desse sistema lindo aí Criado aí pelo Serloque, pela Renata E o pessoal do Flecha Mágica E hoje nós estamos aí Com um lindo kobold azul, necrobante Copista vingativo Levantando os mortos aí Ah, aproveitando que você já... Mortos com lacinho Com lacinho, justo Aproveitando que você já está comentando Eu vou até mostrar a ficha do seu personagem aqui Você quer falar um pouco sobre ele ou... Mano, mete broca já Já engata? Se quiser pode falar Ele está... Beleza Pode comentar sobre ele Estou mostrando a ficha Nós estamos falando sobre o Sif O Sif, o descamado Fica aí a referência para quem pegou Quem não pegou vai jogar Dark Souls E sofrer muito tempo aí da vida Ele é um copista vingativo Que se embreou aí pelas artes da necromancia E foi amaldiçoado desde pequenininho Ele tem a saúde meio comprometida E dentro dos koboldes que nasceram ali Ele nasceu sem escamas Sua pele é bem mais fininha Não tem escamas Parece... Dá para ver até as veinhas dele, coitado Né? E aí ele se embreou pela arte da necromancia Para se vingar das pessoas Esse é o nosso querido e amável kobold necromante É um amor de pessoa Ou de kobold É um amor de kobold Parece muito Mas kobolds também são pessoas É É verdade É verdade É verdade Eles são pessoas diferentes Sempre que você, a partir de hoje Olhar para aquela lagartixa da cozinha Vai lembrar dessa aventura Você vai olhar para a lagartixa com medo Mas na verdade Ela vai olhar para você assim Aí você vai pensar nessa aventura dos kobolds Não, a gente dá nome aqui para elas Aqui em casa Ela come as baratas Então a gente deixa Justo, justo Eu torço para não ver nenhuma Barata ou lagartixa? O lagartixa, o barata geralmente não tem Aproveitando, Rê Seja bem-vinda ao nosso joguinho Pode apresentar a tua personagem E falar um pouco sobre você Bom, para quem não conhece a sua Renata Eu hoje vou jogar com a Arya Uma kobold amarela pipoca pálida Ela tem uma capa e um chapéu verde Muito chiloso Ela, antigamente Antes de virar aventureira Ela cresceu em uma casa de família E ela era a governanta da casa Até que descartaram ela Porque chegou um cachorro novo na família E ele começava a perseguir ela pela casa Aí a casa era pequena demais para eles Ela tem um grilo da sorte que anda com ela E ela Às vezes o pessoal zoa ela Por ter muitas flatulências Em momentos inapropriados Geralmente quando ela fica nervosa Geralmente quando ela cruza com baratas pelo caminho Mas Tudo certo E ela é uma guerreira A única aí do grupo Então a gente já sabe Que a gente tem que salvar no fim do dia O rei Você viu que ela O seu grilinho da sorte está sendo cobiçado Você viu ali no Overlake Tem um koboldizinho ali Colocando a língua para fora E olhando para o seu grilo Não, quem quiser meu grilo Eu vou matar Rápido, fácil e dolor O grilo tem nome? Grilo da sorte Grilo da sorte, justo E a espada da personagem da Renata Curiosamente é a espada Do Link to the Past O jogo do Zelda Essa não tem nome Mas o pessoal pode escolher nos comentários O nome da espada depois Perfeito Tiago Fale sobre o seu personagem Que está ali Com Está pescando uma baratinha Parece, né? Meu personagem Ele é o É um pouquinho complicado Panagandir Que significa o monstro do rio Van Ele é um pescador Ele inclusive Na ficha Se vocês repararem Tem as unhas podres Porque ele usa a cauda Como Vara de pescar Depois ele pega Com as mãos mesmo E de tanto contato com a água Ele ficou com as unhas podres Ele é Comumente Ele é chamado de Van Para facilitar a vida Para facilitar a vida de todo mundo Boa 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 Achei que era inspirada no Van Damme Tá Não É inspirada em Fenrir Justo Muito bem E por fim E por fim Mas não menos importante Peregrinou Fale sobre o seu personagem Sobre você Sobre sua família Sobre a gatinha Sobre todos Só para avisar que Trovão adora lagartistas Sempre que ela acham Pode Bora lá atrás Para dentro de casa Eita Já sei o nome do antagonista da aventura Hoje eu estou pilotando aqui O Badalo Badalou O Badalo É um kobold Normal Simples Comum Da vida dos kobolds Que trabalhava Como tanto Até que um dia Ele percebeu Que tinha uma voz Maravilhosa De gralha E que sempre que ele cantava Ele inspirava os seus amigos A trabalharem mais rápido Para se livrar dele Aí ele percebeu Que isso poderia ser Muito útil E resolveu ter uma vida De aventureiro Todo kobold Que ele encontra Ele acha que é um primo dele E sempre que ele está Coboldando pelo mundo Ele tenta Deixar a vida dos outros Mais agradável E costuma falhar Com uma certa frequência E houve também Uma discussão Ah desculpe Você estava comentando Mais alguma coisa? Não Eu vou falar que o Badalo É um cara simples Um cara simples Houve uma discussão Por que ele carregava Tantos livros E a gente chegou A conclusão Que ele comprou O curso de canto No Mercado Livre Aprenda em 3 horas Só que não está funcionando Não está funcionando Ah Os livros dele É do Harry Potter Ele está com Um cachecolzinho Ali da Sonserina Não está funcionando Um cachecolzinho Bom, personagens apresentados, vamos começar a nossa aventura. Vocês estavam numa cabana, uma cabana feita de madeira, uma madeira bem rústica, muito mal cuidada, um cafofozinho próximo de uma floresta pequena nas regiões periféricas de uma vila abandonada. A vila tem sido abandonada por questões que a gente vai comentar agora logo no início, com a personagem que vai integrar o grupo de vocês. Vocês se encontraram nessa cabaninha para conversar com a guia de vocês, uma espécie de uma mestra. Ela convidou vocês através de carta assinada, lacrada, carimbada. E vocês, por serem devotos, ajudantes dela, como aprendiz, ela não é uma... Não chega a ser vassalo dela? Não. Não chega a ser vassalo. Ajudantes mesmo. Ela não é kobold, ela é uma humana. Mas vocês aprenderam muitas coisas da vida de aventureiro com ela. E daí passaram a respeitá-la. E daí ela convidou vocês para essa cabana, para esse encontro misterioso. Vocês estão na cabana, mas ela ainda não está. A cabana já está por volta, está anoitecendo. E vocês, por ordem da carta que vocês receberam, vocês já entraram na cabana e encontraram, se encontraram lá dentro. A cabana é muito apertadinha. Está anoitecendo, está aqueles pernilongos começando a entrar pela janela que está aberta. E ela deixou uma luz de fogueira acesa, que está cozinhando uma panela com alguns cogumelos. Cogumelos apetitosos aos olhos dos kobolds. E, de repente, vocês escutam alguém falando e um relincho lá fora. Alguém falando em comum. Uma pessoa, parece voz humana, inclusive. Uma voz masculina, humana. E caminhando em direção à porta dessa cabana e um relincho lá fora. Só que vocês, da posição que vocês estão dentro dessa cabana, vocês não conseguem enxergar quem é. Mas como que é o relincho? É assim. O cavalo está para morrer. Eu consigo identificar, assim, um cavalo ou um unicórnio? Pois é. É um unicórnio. Eu trouxe até um unicórnio aqui para fazer o roleplay, cara. Um unicórnio aqui, ó. Ele abre a porta. Quando ele empurra a porta com chifre, a porta faz assim. E ele entra, cara. Um unicórnio... Pera, deixa eu pegar direitinho na câmera. Aqui, ó. Ele entra cavalgando. E ele tem asas, até. Vocês nunca tinham visto esse unicórnio. Ele entra, olha para vocês, assim. Relincha para cada um. E atrás dele aparece uma pessoa com uma armadura. Uma armadura, cara. De um grupo de clericatos. Próximo aí dessa vila que vocês conhecem. Esse grupo, inclusive, tem sido mal falado. Vocês não conhecem a história como um todo. Mas é um grupo de clérigos malignos que tem sido mal falado na região. Esse soldado que entra está usando uma farda desse grupo. Ele entra na sala. E esse unicórnio, ele faz um meneio com a cabeça, assim. Meio que indicando para o cara sentar. Ele está desarmado. Ele olha para vocês, assim, um pouco desconfiado. Para na porta. Fica naquela dúvida se entra ou não entra. O unicórnio faz um meneio. Vocês podem me interromper, tá? Está rolando já. Eu solto o meu grilo, assim. Vai ver se ele é de verdade, grilo. Para ele ver se ele morre de verdade, assim. Aí eu vou chegando perto, assim, para cutucar, assim. Vou passar a mão no cabelo colorido dele. Quero ver qual que é a boa. O unicórnio, o unicórnio, ele está assim. Olha para você. É meio que como se ele te conhecesse. Apesar de você não reconhecê-lo. E quando você toca... A pessoa está parada ainda na porta. Quando o grilo toca... Você quer falar alguma coisa, Leonardo? Não, porque na hora que ele estava entrando, né? Que o unicórnio foi relixando. Coincidentemente, o Sif estava misturando o caldeirão, né? Estava em cima de uma cadeira. Misturando o caldeirão, né? E coincidiu que na hora que ele entrou e começou a olhar para a gente. O Sif, sem perceber, estava cantarolando. Eu vou, eu vou devorar você, eu vou. Agora no jantar e no café da manhã, eu vou, eu vou, eu vou devorar você. Aí ele percebe que o cara entrou. Ele para, olha para o cara. Olha para o lado. Quem é ele? Você convidou mais alguém? Por que você chamou essa pessoa? Você não chamou? Quem é ele? Mas você perguntou para quem? Eu falo com meus fantasminhas, lembra? Ah, tá. Ele perguntou para os fantasmas. A mestra não encontra-se no recinto. Será que foi a mestra que chamou eles? Ele? Tá. Os outros conversam. Eu vou devorá-lo. E eu continuo mexendo. Aí, vai sobrar mais comida para você, hein? Quando vocês perguntam sobre a mestra ali, o unicórnio, o unicórnio, cara, é incrível. Ele levanta as duas patas dianteiras e faz um movimento impulsível para um cavalo. Mas ele fala assim, ó. Faz assim, ó. Tipo. Meio que assim. Sou eu, pô. Eu olho que você é a mestra. Eu dou risada. O unicórnio balança a cabeça. Você é a mestra? Você pode transformar ela no unicórnio? Aí, até o cara, o cara faz um meneio para falar, o unicórnio relincha. E tipo assim, deixa que eu explico, né? Ele, o que é que ele faz? O unicórnio chega perto da mesa de madeira, dá uma cabeçada na mesa. Forte assim. E o chifre do unicórnio cai no chão. Depois que o chifre cai no chão, começa a sair um pouco de sangue na cabeça do unicórnio. Ele começa a se transformar. E daí ele se transforma. Ele começa a perder um pouco daqueles pelos coloridos aqui atrás. Do pelo branco dele. A carinha de cavalo vai se transformando em uma cara de pessoa. E a pessoa meio que acorda assim com roupa, tá gente? Devido a classificação do vídeo. Ela está vestida, devidamente vestida. Mas a pessoa está caída no chão. E é a mestra de vocês que eu vou mostrar lá no... Eu acho que vocês estão vendo no Roll20 já a mestra. Essa pessoa aí, inclusive quando ela transforma-se em pessoa e está começando a se levantar, vem um corvo, um corvo branco voando pela janela e pousa no ombro dela. E uma cobrinha que estava escondida debaixo de um entulho ali na cabana, começa a subir em volta dela. Era uma espécie de uma druida selvagem. E ela fala assim, nossa, nunca achei que esse unicórnio era uma coisa tão difícil. Eu corri e peguei o chifre. É muito bem, muito bem. Cif, né? Seu nome. Olha só. Você foi muito esperto. Já pegou o chifre. Eu, o que acontece? Eu trouxe esse senhor aqui, o cavaleiro. Ele, a gente vai precisar da ajuda dele. Eu chamei vocês aqui, não foi à toa. Eu vou contar o que está acontecendo. Eu ainda estou com um pouco de voz de unicórnio. Aí o corvo. Fica quieto. Fica quieto, pô. Ela chega para lá no corvo assim. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Enquanto isso, Cif, você que foi esperto, pegou o chifre, pode servir os cogumelos para o pessoal. E você, soldado, senta aí. Ela te pede, Cif, para servir um prato com os cogumelos, uma sopa de cogumelos para os outros coboldos. Eu vou servir. Tem uns olhos boiando no meio da sopa, tá? E de onde aparece esse soldado, mestre? Então, olha só o que está acontecendo. Esse soldado aqui, ele mora aqui na vila do lado. A vila dos humanos, como a gente costuma dizer. Ele está muito preocupado, assim como eu também. Imagino que vocês já... Vocês estão sabendo o que está acontecendo lá naquela capela dos clérigos? Eu sei que eles não têm uma reputação lá muito boa. O que me dá um estranhamento ver ele com a senhora. Pois é, ele veio me procurar. Não só ele, mas algumas pessoas da vila. Todo mundo está fugindo da vila, vocês perceberam, né? O pessoal está com medo. Porque o clérigo maligno, a clériga, na verdade, é uma clériga. Dizem que ela é apelidada de trovão. Ela está cultuando as pessoas da vila para poder, segundo ela, uma religião misteriosa que ela está inventando. Lá as pessoas estão cultuando essa religião e elas ingressam nessa capela e nunca mais saem. Mas esse nosso amigo aqui, ele veio me pedir ajuda pelo seguinte. Os mais devotos, depois de algum tempo cultuando nessa religião, são obrigados a arrancar o olho direito deles. E esse olho está sendo usado para fortalecer os clérigos dessa seita. Por isso que as pessoas estão fugindo com medo. A gente não pode deixar essa clériga, trovão, fazer isso com essas pessoas. Isso é um absurdo. Mas eles fazem o quê? Costuram o terceiro olho no meio da testa para ficar com treinos? Parece que é isso mesmo. Parece que a pessoa arranca o olho e o clérigo coloca o olho na testa. Fica com três olhos. Senhora, senhora. Mas o terceiro está achando? Pois é, diz o soldado aqui que o olho fica lá pendurado. Não serve para nada. Mas eu tenho meu receio de que isso aí é uma coisa maligna. Senhora, senhora. Se o direito está na testa dos outros, o esquerdo é o da comida? Não, esses olhos aqui são olhos de porco. Porco selvagem. Ah. O primo, é todo mundo doido. Estou falando para o Badalo. Aí eu viro para ele com o olho assim na boca. O quê? Os olhos dos porcos selvagens têm muita sustância. Já dizia minha mãe. Primo, acho que a gente entrou na cabana errada. Não, vocês entraram na cabana certa. Eu pedi a ajuda de vocês justamente para vocês ir lá enfrentar essa clériga. Mas é nós que vai? É claro, vocês são os únicos guerreiros que eu conheço aqui. Ixi. Ixi. O problema é o seguinte, essa capela é muito bem vigiada. Tem vários soldados que estão protegendo ela. A gente não tem um meio fácil de entrar nela assim, tipo, entrar pela porta da frente, procurar a clériga e matar. Não vai ser tão simples assim. Por isso eu trouxe esse soldado. Soldado. Você trouxe o mapa, meu filho? Soldado, sim senhora, o mapa está aqui comigo. Eu não sei se ele está muito certo ou não. Ele tira um pergaminho assim. Ele está um pouco com medo ali, né? Veja bem, eu vou ajudar vocês, mas se eu for pego, eu vou morrer. Mas eu achei que o senhor tinha medo para oferecer o olho. Para oferecer o quê? Não olho. Não, para escrever. Já veio? Não, olho não, não, não quero oferecer o olho, não. Ah. Eu, eu... E o senhor vai fazer exatamente o quê aqui? Eu pego e guardo o meu gru da sorte, assim, dou uma balançadinha. Gente, nós já temos sorte, dou uma batidinha. Então, como eu disse para a senhora, eu esqueci o nome da senhora, gente. Eu coloquei lá no grupo. Trovão. Não, a clériga é Trovão. A nome dessa druida aí, chefe de vocês, é Gargamela. Eu falei com a senhora Gargamela. Eu tenho um mapa, eu consegui um mapa do local. Mas, e também, para fingir que vocês vão... Para vocês conseguirem entrar lá, eu vou ter que fingir que eu prendi vocês. E eu acho que talvez dê certo. Conversa estranha, gente esquisita, eu não estou legal. Esse aí, ó, é o mapa. Ele abre esse pergaminho que eu trouxe aí para vocês e coloca sobre a mesa. Esse é o mapa do lugar. Essa parte externa já é muito difícil de entrar. Tem muito soldado lá. Mas a clériga, a clériga Trovão, ela fica lá na parte interna, aqui em cima, nesse casarão aqui. E aqui que o pessoal está perdendo o olho. Eu pensei assim, vocês podem escolher como vocês querem entrar. Não vou nem me intrometer. Mas eu pensei em levar vocês como prisioneiros. Coloco vocês numa cela. Tem um pessoal lá que vai me ajudar, tá? Não estou sozinho, não. Mas eu coloco vocês numa cela e peço a pessoa que toma conta da prisão. O nome do soldado é Griffon. Eu peço ao Griffon, que costuma estar lá na ronda dele hoje. Ele, para deixar a cela aberta. Eu já até combinei com ele. É assim, o pior é o seguinte. Se vocês demorarem muito para ir, tem pelo menos umas 40 pessoas lá que vão perder o olho amanhã cedinho. Eles estão fazendo uma espécie de um ritual. Esse ritual vai acontecer amanhã. Eu descobri, assim, algumas pessoas já perderam o olho na semana passada. Mas foram pouco, umas 10. Agora, todo mundo que está lá, que está se transformando em cultista dessa fé maluca deles, vai perder o olho amanhã. Eu estou preocupado. Senhor, senhor. Pois não. Você deixa nós onde? Eu... Deixar vocês aonde? É, no mapa. Olha, a gente pode combinar. Não tem para a gente combinar. Eu vou ter que, assim, geralmente a gente entra por essa porta. A única porta que tem é essa porta aqui, ó. A gente entra por aqui. Eu vou falar que eu prendi vocês. Daí, as celas, elas ficam aqui, ó. Por isso que eu acho legal. Porque, tipo assim, vocês podem... A gente pode bolar o seguinte. Ah, eu vou entrar aqui por esse forço e vou sair aqui. Só que, cara, tem um portão aqui ainda. É difícil entrar nesse portão, mas também é uma opção. Se eu fingir que eu prendi vocês, eu consigo colocar vocês aqui dentro. Na prisão. Daí, se a cela estiver aberta, vocês podem ter acesso a uma parte subterrânea que saiu nesse poço. Ou tem umas latrinas aqui na Casa Grande, onde fica a clériga. Essa parte aqui, a gente... É onde vai acontecer o ritual. Geralmente, eles enforcam umas pessoas aqui também. Mas não vai ter nenhum enforcamento por enquanto, não. É, galera, se a gente tiver pelo menos umas ferramentas de ladrão, assim, pra gente tentar fugir da cela, caso alguma coisa dê errado, eu acho que a gente pode partir. O que vocês acham? Eu também tô aberto a outros planos. E aí a gargamela, né? Aí eu tô achando estranho esse plano. É meio perigoso. Mas, assim, ele tá de boa intenção. É... Se vocês se fingirem de presos, talvez ele consiga colocar vocês lá dentro. Mas eu tô achando meio arriscado isso. Eu acho que a gente tem que tentar salvar essas pessoas e matar essa clériga. Mas, olha só, por isso que eu me transformei nesse unicórnio. Eu consegui achar aí um cogumelo raro aí na floresta. Só achei um. Tô procurando há 15 dias. Eu consegui me transformar nesse unicórnio pra pegar o chifre dele. Esse chifre consegue teletransportar vocês uma vez. Só que eu pensei assim. Se vocês estiverem lá dentro, matarem a clériga, um monte de soldado vai perseguir vocês. Eu não quero que vocês sofram nada. Daí vocês usam o chifre pra teletransportar pra cá. E cogumelo super raro pra quê? É porque eu comi ele e me transformei num unicórnio. Agora eu sou uma lingantropa unicórnio. Senhor. Ô... Ô, moço. Alguém tem corda? Corda? Corda seria bom. Eu tenho. Ah, o que que vocês acham de nós ir pela costa? Sobe aqui, ó, nesse barranco. O moço que trabalha lá, ele joga a corda pra nós por aqui, ó. Pela torre. E aí nós sobe. O que que você acha, primo? Ah, mas aí como é que a gente vai fugir com os presos, sem olho? Os ciclopes. A gente vai jogar eles pra arranca abaixo? Não é pra fugir com eles, Badalo. É, vai. É pra matar a Trovão. É, se vocês chegarem lá e fugirem com eles, também vai resolver o problema. Porque eles não vão perder o olho. A Trovão, depois, vai ter que se virar pra pegar outros. Assim, é uma opção também. E eu pensei em matar logo ela pra ver se desestabiliza o pessoal. Porque ela que é a líder. Mas se a gente matar ela, se a gente for lá e matar ela, resolve o problema? Ninguém assume o lugar dela? É, aí o cara fala. Olha, eu acho bem difícil. Porque ela é uma pessoa muito estranha. É, eu tenho até aqui uma pintura. Ela obriga todo mundo a carregar uma pintura dela. É, eu tenho aqui uma pintura dela. Se eu chegar lá sem essa pintura e perguntar, cadê a pintura da Clériga? E ela não aparecer e eu não tiver com a pintura, eu sou até preso. Olha só como que ela é esquisita. Aí ele pega um papelzinho e mostra pra vocês, cara. Ela pendurou umas asas estranhas nas costas. E ela diz, ela que ela voa. Mas eu nunca vi não, sabe? Ela é muito estranha. Todo mundo tem medo dela. Se eu acho assim... Eu não sei se... Assim, ela deve ser bem forte, aliás, né? Se vocês quiserem deixá-la lá, mas salvar o pessoal, pra mim também tá bom. Porque eu tô preocupado com esse pessoal que vai perder o olho. A gente pode fazer depois aí uma rebelião ali na vila e falar pra todo mundo sair desse culto. Se caso ela não morra, né? É uma opção boa. Porque eu acho muito perigoso lutar contra ela. Olha, tem umas passagens subterrâneas nesse castelo. Você pode perceber que essas janelinhas aqui, elas são todas... Tem salas subterrâneas, mas além dessas salas, tem umas passagens como se fossem passagens secretas. E são subterrâneas. E eu sei o seguinte. É... Debaixo aqui das prisões... Vou guardar a foto da clérica, pra melhor ver o mapa. É debaixo das prisões, debaixo aqui do pessoal que é enforcado, pelo poço. E algumas... Se eu não me engano, umas latrinas e um alçapões aqui na casa principal. Tem acesso a essas passagens subterrâneas. Eu já ouvi dizer que tem uma saída fora também. E eu não sei onde fica. É como se fosse assim. A pessoa que mora lá quer fugir, que tá dando problema, tá invadindo o castelo. Ele vai entrar nessas passagens e fugir pra algum lugar. Mas eu nunca consegui descobrir. E nem sei se é verdade. E nem sei se tá aberta também. Uma passagem que leve pra fora do castelo através desses túneis. Então... Então teria como a gente já entrar por aí e tampar essa passagem pra não ter como fugir, né? Tem. Se você conseguir descobrir aonde que é essa passagem, mas eu confesso que eu não sei. De qualquer maneira, a gente tem que tá lá dentro primeiro, né? Tem que tá lá dentro primeiro. Ah, você tá falando de fugir por ali? É, porque se ela for fugir por ali... Ah, tá. Aí ele fala... Bom, ela... Se ela inventar de fugir e tiver realmente uma saída, é uma boa opção vocês interceptarem o caminho. Aí ela... A Gargabela fala... Gente, assim, se vocês quiserem ir lá salvar as pessoas, em vez de matar a clériga, talvez seja uma opção passar por essas passagens. Mas resta saber se tem saída mesmo. Eu não sei se esse chifre consegue levar todo mundo, não. A gente vai ter que... Vocês vão ter que testar. Eu sei que ele faz o teletransporte de algumas pessoas. Mas, assim, pelo que eu já andei pesquisando, eu acho que no máximo umas 10 pessoas. A gente não pode teletransportar ela pro limbo, por exemplo. Aí todo mundo fica livre, a gente não precisa enfrentar ela. Não, mas não funciona assim não, minha filha. Funciona... O chifre, ele tem que estar fincado num local destino, que vai ser aqui na cabana. Um de vocês vai amarrar uma cordinha de prata no pulso. Essa cordinha, ela é misteriosa, é uma cordinha mágica. Ela vai ser carregada, ela vai ficar presa no seu pulso e criar um fio mágico invisível até o local que você quiser. Quando você rebentar essa cordinha, você é teletransportada pra cá, onde o chifre tá fincado. Se a gente encontrar esse tal desse limbo e fincar o chifre lá, certamente você consegue levar a clériga pra lá. Mas aí você vai pra lá junto com ela. É, não é doceiro. Bom, então é melhor a gente... Ah, a escada, né? Vamos dividir? Metade vai pelos buracos, a outra metade vai presa? O que vocês acham? Ué, é uma boa ideia, mas que buraco é esse que você tá querendo ir? A passagem secreta, você disse que vai pelos esgoto? A gente entra pelos esgoto e vê se acha passagem secreta. Não, aí que tá. Eu sei que aqui dentro, ó, eu vou pingar no mapa. Aqui, ó, na prisão, no local do enforcamento, dentro da casa e no poço, nós temos caminhos que dão acesso a passagem secreta, mas eu não sei. Ali pega, assim, um pouquinho de pó que tem ali na fuligem da panela que eu tava queimando e pinta aqui, ó. Eu não sei se ela atravessa pra cá, pra cá, sabe? Eu não sei pra onde esse túnel vai. Eu sei que ele faz assim, ó. Eu vou mostrar o que eu sei que ele faz. Eu mesmo nunca passei, mas já disseram que é verídico. Ele vem aqui, assim, vem pra cá e tem uma passagem que vem pra cá. Eu não sei se ele tem caminho pra fora, essa é a questão. É, então, acabando as opções, melhor a gente ser preso mesmo. A gente pode procurar alguém que saiba, tá? Tem gente que vai ajudar a gente a entrar ali, de repente alguém sabe. É, gargamela. Pois não, meu filho. É... A senhora... Confia nele? Um soldado? Sim. É, então. Eu joguei uma maldição nele, sabe? Se ele mentir, ele morre. Se ele mentir... Ele morre. Ele morre. E se a maldição não pegou? É... Bom, eu não pensei nessa possibilidade. Devo que estar. Ih, eu olho pro guarda? E se ele trair a gente? O guarda, eu não tenho intenção de trair vocês, não. Ela me amaldiçoa, não posso nem pegar mais mentira. Sei. Mas, e se você ficar preso com a gente? Ah, se por acaso eles desconfiarem de mim, é bem possível que eu fique preso, sim. Mas aí o seu amigo vai deixar o negócio aberto? É verdade. Ele já tá com... O Grifon, ele já tá sabendo. Ele vai deixar a cela aberta de hoje pra amanhã. É, lá eles são muito desconfiados de todo mundo. Eles ficam trocando rodízios dos soldados. Alguns soldados somem. Eu tô muito preocupado. Mas o Grifon já tá... Ele é o que tá na vigília hoje das celas. Aqui, ó. Ele tá nessa fazendo a guarda aqui. Ele recebeu essa ordem ontem. Ele ficou sabendo ontem. Então é possível que ainda não tenha mudado isso, não. E ele tá junto do grupo que quer matar essa clériga. Ele tá preocupado com o pessoal que vai perder o olho. E tem outras pessoas aqui na guarnição dessa porta aqui da fortaleza de fora. Que vão estar junto com a gente também. Caso vocês precisem passar correndo. Vocês falam que me conhecem, tá? E aí, eles vão reconhecer. Eles sabem que eu vim procurar pela ajuda dos cobolds. Então é possível que eles deixem vocês passar. Se vocês quiserem perguntar mais sobre esse castelo pra eles. A gente pode passar lá. Só que assim, se algum outro guarda que não tiver um comunado com a gente ver. Eu vou ter que prender vocês de imediato. Senão eu vou estar sendo inimigo também. Mas aí você prende de mentira. Não precisa apertar e tal. Deixa aberto. E você solta depois. É, eu vou pegar uma lança. Eu deixei minha lança escondida ali no arbusto que tem aqui perto, tá? O que que acontece? Meu plano é o seguinte. Eu não sei se vai dar certo, não. Mas eu vou chegar com a foto da clériga no portão. Que é a forma de eu me identificar com a minha lança. E vou falar assim. Ei, eu prendi alguns cobolds. Deixa eu entrar aqui que eu vou colocar eles na prisão. E eles vão deixar. Porque esses guarda aí já estão sabendo. Esses eu não sei se vai mudar a ronda, não. Mas se dá dúvida se tiver mudado a ronda desse pessoal aqui do portão. Eles vão ter visto os prisioneiros. A gente amarra vocês com uma corda levinha. Não precisa ser forte. E leva vocês até lá. A prisão que fica lá dentro. Esse é o meu plano. Aí o Grifon vai deixar a cela aberta. Moço. Se você não pode mentir. Você falar. Prendi esses caras. Não vai te matar. Mas eu vou ter prendido vocês. Por isso que tem que estar preso com a corda. Eu não posso. Eu vou ter prendido vocês. Eu vou amarrar vocês. Eu não vou estar pegando a mentira. É verdade. Eu já testei isso ali na vila. Eu já testei. A pessoa perguntou se eu gosto de Giló. Aí eu não gosto. Aí eu falei. Eu não gosto de alguns Gilós. É porque realmente pode ser que alguns Giló. Seja gostoso. Eu nunca comi todos. Então não foi uma mentira. Sherlock. O que você faz a pessoa, né? Oi? Eu... Comi a foto. Você comeu a foto? Sim. Tá na mão dele. Você pega da mão dele? É. Não. Eu mordo o papel ali. É que ele pegou de cima do mapa. Tá na mão dele. Você vai morder na mão dele. Não. Não na mão dele. É. Eu vou morder só o papel. Sabe? Tá. Você começa a morder o papel. Você pega da mão dele. Ele toma um susto. Não. 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 Cobol. Eu preciso disso pra entrar. Agora você tá preso com a gente. Eu e eu. Esse plano não vai dar certo. Como assim eu tô preso com vocês? Porque você falou que sem a foto você também é preso. Você vai ser preso com a gente e seu amigo vai garantir que vai tá aberto. Olha, mas eu vou chegar lá, vou falar que eu prendi, eles vão perguntar pela foto, eles vão achar que eu sou um criminoso. Aí prende você e nós quatro. Olha, tá bom. Se você quiser tentar fazer essa tentativa. A cela já vai estar aberta mesmo. É um jeito de seus amigos te tirar de lá. Mas assim, soldado que desobedece as ordens, que parece que vai ser o meu caso, agora que você comeu a foto, são enforcados. Mas você não vai ser enforcado no mesmo dia? Não, eles não enforcam a noite não, só de manhã. Então. Só de manhã. A cela vai estar aberta. E a cela vai estar aberta. Viu? É, é um bom plano, mas eu tô com medo agora. Por isso que você vai ajudar a gente agora. Pessoal, olha só, já são nove horas da noite. Se eles vão fazer esse tal culto de manhã, é melhor vocês se apressarem aí nessa decisão. Tô com medo do pessoal perder o olho mesmo. A gente já jantou. Ele vai ser preso com a gente. Eu acho que a gente pode ir agora, amigos. É, vocês que sabem, eu vou ficar, eu vou, vocês vão usar o chifre do unicórnio pra ele transportar pra cá depois? O que vocês vão fazer? Eu vou. Eu vou. Eu já coloquei o fiozinho de prata. Então pega, empresta o chifre aqui. Entreguei pra ela. Ela pega o chifre e fica na madeira do chão. Quando fica na madeira, meio que sobe assim um fio mágico de prata e realmente ele tem um lacinho que pode ser amarrado na mão. Esse aí é o fio de prata, amarra no pulso de quem quiser controlar o retorno. Ainda bem que eu rerolei aquele negócio ali. Por quê? Porque um dos detalhes que saíram foi que eu tinha problema com prata. Ah, alergia a prata, né? É, mas só precisa enrolar em um. Poderia ser em outra pessoa. Aí se um rebentar, todo mundo volta. Quem tiver com a mão de mãos dadas encostando nele, volta junto. Tem que relinchar na hora, igual unicórnio, tá? Pra funcionar. Mas fora isso, volta todo mundo. E se a pessoa que tiver com um lacinho de prata morrer? Eu não sei o que acontece nesse caso, não. Se você rebenta, ele tá amarrado no seu pulso. Você já amarrou? Eu tô deixando ela terminar de se criticar. Eu não amarrei ainda, não. Tá. Quem tiver com o negócio amarrado, a partir do momento que rebenta, essa pessoa volta. Eu acho que se ela tiver morta e alguém rebentar, ela volta junto. Ah, então tá bom. Eu entrego pro badalo. Eu amarro. Já viram pro meu primo e falam, vixe, me carrega. E vou amarrando. É, aí... Já que você tá com agora, que você, badalo, tá com amarrado, o negócio no pulso, o pessoal te segura, assim, no ombro, na mão. Você arrepenta que todo mundo volta. Até 10 pessoas. Tá amarrado. Bom, vocês já fizeram aqui o teletransporte. Tem que relinchar na hora, hein? Senão não funciona não, hein, badalo. Igual a unicórnio. É... Desse jeito, é um pouco com a entonação um pouco mais grave. Esse aí é bezerro. Mas depois que você relinchar e rebentar, vocês retornam pra cá. Mas se vocês vão pra lá, como é que vocês vão fazer? Qual o plano? Eu não entendi direito ainda que vocês decidiram. A gente vai ser preso. Vocês vão aderir ao plano dele? Sim. Perfeito. Podem, esse aqui, então, já tô... Vou esperar vocês aqui. Tenham boa sorte, meus filhos. Eu preparei também uma surpresinha pra vocês. Cara, ela tira... Quatro... O soldado já fica, assim, empolgado com a palavra surpresa. Ela fala... Não, não, você não, meu filho. É só pra eles, os kobolds. Ela tira, cara, um bombonzinho de minhoca. Um bombonzinho feito de recheio de minhoca que os kobolds adoram. Ele tem uma casquinha de chocolate, assim, suculento. Esse bombom vai dar alguns pontos de XP pra vocês, pra vocês avançarem pro nível 2. Quem quer? Já como, meu. É, eu tô comendo. Vai com embalagem e tudo. Já pega no ar, assim. O Gril, ele quer também. Ele fica olhando, assim, pra você. Ainda bota o pé na frente do vampa, ele não comeu o nosso. Eu abro a bolsa, pego uma meiaquinha, tô pra ele. Perfeito. Aí, muito bem. Agora que vocês comeram esses bombons aí, podem... Vocês têm o direito de subir pro nível 2, ganhar o XP. Seguinte, nível 2... É... Você... Aí, agora o seguinte. Pro nível 2, os personagens, eles ganham um ponto de atributo ou um talento. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Por exemplo, eu quero... Ou rolar também. Tem como rolar. Se vocês quiserem, que aí saia automático. Sai sozinho esse benefício. Ah, eu quero subir a força. Eu quero subir a destreza. É um atributo só. Um pontinho. Ou um talento. O talento tá lá na página 4 do livrinho. Se vocês quiserem escolher o talento, não ganha o ponto de atributo. O que que vocês querem? Pode... Se precisar de ajuda pra preencher, eu ajudo vocês aqui agora. Mas, simplesmente, seria acrescentar um ponto no atributo ali. Ou escolher o talento e anotar naquela parte que fica ali debaixo das classes. Tá? Tem lá talento. Se você anota o talento ali, se quiser. Eu peguei o talento da excepção. Eu peguei um ponto de força. É antes de magia? É lá no livro. Na página 4. É lá embaixo na página 4. É em cima de antecedentes. Qual o talento que você pegou, peregrino? Percepção. Perfeito. As percepções suas são jogadas com vantagem. Joga os dois dados em vez de um. Pega o maior. Tem vários talentos, tá? E a re subiu o ponto em força, né, re? Você ficou com mais zero em força agora. Tá que tava negativo. Beleza. Mestre, eu peguei forrageio. Forrageio. Perfeito. Pode colocar. Eu caí aqui um pouquinho. Certo. Onde tá os talentos mesmo? O talento, ele tá lá na página 4, em cima do antecedente. Qual a capa? É página 5. Ah, tá, tá. Então, desculpa. É página 5, Leonor. Qual a cor? A cor que tá? Deixa eu pegar aqui. A cor era cinza. É, os talentos é roxo e escuro. Não, tá na página 4 mesmo. Página 4. É, tem um númerozinho da página no canto inferior direito. Sim, a página é 4. No PDF. No PDF da 5. É, então. No PDF a página é a 5. No livro a página marcada é a 4. Tem lá talentos. Tem antecedentes no fim da página. Logo em cima tem roxinhos, talentos. Tem quase 40 talentos. 39 talentos. Mestre. Pois não? Eu ganho 1d6 de vida e 1 magia. É isso? Ah, aliás. É verdade. É, tem que rolar mais um dado de vida das suas classes. O ponto, o dado de vida dele é esse valor que tá aí. O dado de vida. É, na ficha. Vocês vão rolar esse valor e acrescentar no máximo e no atual. Da respectiva ficha. Por exemplo, o Thiago já rolou 1d6 e tirou 4. Você vai pegar o seu maior valor, botar, acrescentar 4. E o atual acrescentar 4. Além disso, é você... Deixa eu pegar a tua ficha aqui. Você é um... Clérigo. Ah, você é um clérigo. Uma magia. Opa, que sumiu aqui pra mim. Pera aí. Deixa ele carregar aqui. Você tem benefício... Pera aí, deixa eu mostrar aqui. Só um minuto. O clérigo, ele... Eu acho que ele ganha mais uma magia, né? Ganha. Deixa eu confirmar aqui isso. Você vai pro nível 2, você ganha mais uma magia de nível 1. Você pode rolar ou escolher essa magia. Eu peguei... Hã? Peguei sono. Tá. Pra você escolher a magia, você tem que gastar um pontinho de sorte. Ah, tá bom. Tá bom? Aí você pode escolher ela, gastando esse pontinho de sorte, reduz um ponto da sua sorte. Aí eu preciso também que vocês rolem os seus dados de vida, por favor. Anotem na ficha o benefício do dado de vida. E quem for conjurador, vocês vão nessa parte de baixo da ficha aqui, ó. Onde tá os espaços de magia. Eu quero que vocês marquem naquelas bolinhas o índice da magia que vocês estão memorizando pro dia. Tá? Vocês memorizaram de manhã ou durante o dia aí pra poder fazer... Jogar a magia. Você tem que memorizar ela no início do dia. Vou dar um exemplo. Peguei aqui a ficha do Leonan. O Leonan tem três magias. Ele vai marcar no nível 1 ali, no espaço das magias, o códigozinho, o hashtag dessas magias. Vou colocar lá pra você um exemplo, Leonan. Na primeira bolinha eu vou marcar magia 1. Significa que você memoriza. Você tem como memorizar algumas. Se eu não me engano, são três pro seu personagem. A primeira magia que tá memorizada, que eu coloquei, é conjurar zumbi. É, só que é três pra eu ser no segundo nível ou três ali no primeiro nível ainda, por ser especialista? Deixa eu ver aqui. Você tá... Você tem três pontos, né? Três pontos você tem... Deixa eu ver quantas magias. Não, eu tenho dois só. Não, você tá com três em necromancia, né? É, mais três em necromancia na escola de magia. É, é mais três porque é dois da minha inteligência e mais um por eu ser especialista, né? Não, ele começa quando você escolhe... Quando você escolhe a classe de necromante, o mago especialista, você automaticamente tem mais três na escola de magia. No caso, na necromancia. Quando você faz isso, você tem acesso a... No nível 2, você tem acesso a quatro magias de nível 1. Uhum. Então, você pode escolher mais uma magia da tabela de necromancia. Se você escolher ou rolar. Se você for rolar, você vai ter que jogar um dado que é... Vou ver aqui pra você. Um D8. Não, no seu caso, é 2D6 mais a sua sorte. Aí, o número que cair vai ser a magia que você ganhou. Ou você pode escolher a magia gastando um pontinho de sorte. Barra R. Barra R. 2D6 mais o seu ponto de sorte que é zero. Barra R. Eu só quero avisar que você tem dois pontos de vida só, tá? Você rolou e tirou... Tirou um? É. É, tá bom. 9, Sherlock. 9. Então, olhando lá na tabela de necromancia, a sua magia 9 é causar doença. Tá? Causar doença. Ela provoca doença no alvo se o mesmo falhar na jogada de proteção. A jogada é... Após a... Acaba após a duração por... Após a duração, tá? Que demora ter um tempo aqui previsto. Que no caso aqui é uma hora. Tá? Uma hora. É... Por magia ou por medicina, se ele for curado, né? Aí o que acontece... Beleza. Tem um outro detalhe aqui anotado, que é o seguinte... A cada cena no jogo, ou uma rodada em combate, o alvo joga um D6. Se ele tirar um ou dois, ele perde um ponto de vida. Essa é a doença que você causa. Tá bom? Uhum. Aí você escolhe quais as magias você... Você tem como decorar quatro magias. Pode ser... Eu já escolhi. Beleza. Pode-se repetir todas elas, uma só. Pode-se... Eu coloquei um, um, três, três. Perfeito. Um, um, três, três. Essas são as magias que você pode conjurar. A mesma coisa para os outros personagens conjuradores. Todo mundo rolou o dado aí? Não, não, não. Rola então, por favor. É, no caso da Rê é um D8. Um, você... É, caramba, foi muito baixo. Pode rerolar gastando sorte se quiser, tá? Eu tirei três no dado, eu tô com sete de vida. Então, é, você pode ficar com a sorte negativa se você quiser. Não, obrigado. Pra rerolar. Não, três é um número bom. Perfeito. Então, todo mundo rolou. Muito bem. Agora que vocês já estão mais fortinhos, vocês podem seguir aí o soldado e ele vai levar vocês aí pra serem presos. Ele parece que vai ser preso também, né? E aí E aí E aí E aí E aí